O sociólogo Florestan Fernandes completaria hoje 100 anos. Autor de livros como A Integração do Negro na Sociedade de Classes, o professor Florestan é uma das referências mais importantes para entender as relações raciais no país. Para marcar a data, a TV Cultura estreia hoje um documentário inédito sobre a vida e a obra de um dos mais importantes sociólogos brasileiros. Florestan Fernandes nasceu em São Paulo em 22 de julho de 1920, filho de empregada doméstica, trabalhou nas ruas ainda criança. O gosto pela leitura o levou ao supletivo e depois à Universidade de São Paulo. Na USP, estudou ciências sociais, se tornou mestre, doutor e professor titular. Preso na ditadura militar, perdeu o cargo de professor e viveu exilado no Canadá e nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, se elegeu deputado em 1986 e foi um dos mais importantes parlamentares constituintes. O documentário, que será exibido hoje na TV Cultura, conta com depoimentos de pessoas próximas de Florestan, como seu ex-aluno, Fernando Henrique Cardoso, e seu colega no Partido dos Trabalhadores, Eduardo Suplicy. O programa também resgata trechos de entrevistas aos programas Vox Populi e Roda Viva, falas que comprovam a lucidez daquele que foi considerado o pai da sociologia crítica brasileira. Houve um monopólio do poder, houve um monopólio da violência, houve um monopólio da cultura por parte dos extratos dominantes da sociedade. Isso redundou em um grave prejuízo, porque nós temos uma sociedade nacional que não é uma nação. E só poderemos criar uma nação se nós quebrarmos essa tradição fatídica.